Políticas de monetização de canais do YouTube 10 de março de 2022, devido à recente suspensão dos sistemas de publicidade do Google na Rússia, vamos pausar a criação de novas contas russas do Google AdSense, AdMob e AdManager. Também vamos interromper a exibição de anúncios nos serviços e redes do Google em todo o mundo para anunciantes localizados nesse país. Por isso, os criadores de conteúdo na Rússia não poderão se inscrever no YPP no momento. 3 de março de 2022, devido à guerra em andamento na Ucrânia, vamos pausar temporariamente a veiculação de anúncios do Google e YouTube para usuários localizados na Rússia. Também vamos remover o acesso a todos os recursos de monetização, como clubes dos canais, superchat, superstickers e produtos, para espectadores na Rússia. Saiba mais! 25 de fevereiro de 2022, devido à guerra na Ucrânia, pausamos a monetização de canais de mídia financiada pela Federação Russa no YouTube. Vamos continuar monitorando a situação ativamente e fazendo ajustes conforme necessário. Atualização de janeiro de 2023, atualizamos esta política para refletir as novas adições aos termos do programa de parcerias do YouTube. Acesse esta página para saber mais sobre o que está mudando. Se você gera receita no YouTube, é importante que seu canal siga as políticas de monetização da plataforma. Isso inclui as políticas descritas abaixo, bem como as diretrizes da comunidade, os termos de serviço, os direitos autorais e as políticas de ajuste na liberação de direitos e do programa Google Adescence. Essas regras valem para quem já participa ou quem quer entrar no programa de parcerias do YouTube. As políticas de monetização do YouTube Shorts também são válidas se você estiver gerando receita com os Shorts no YouTube. Todo conteúdo que gera receita com anúncios precisa seguir nossas diretrizes de conteúdo adequado para a publicidade. Confira a seguir um panorama geral das políticas mais importantes. Elas são usadas para verificar se um canal está qualificado para gerar receita, então leia todas com atenção. Nossos revisores analisam regularmente se os canais que geram receita seguem essas políticas. Saiba mais sobre como aplicamos nossas políticas. Não se esqueça de que, quando usamos o termo vídeo nesta página, isso se refere a Shorts, vídeos mais longos e transmissões ao vivo. Essas políticas são válidas para vídeos assistidos não apenas nas páginas de exibição do YouTube, YouTube Music e YouTube Kids, mas também no player de vídeo do YouTube incorporado em outros sites, no player do YouTube Shorts e onde mais os vídeos possam ser assistidos. Políticas de monetização de canais do YouTube 10 de março de 2022, devido à recente suspensão dos sistemas de publicidade do Google na Rússia, vamos pausar a criação de novas contas russas do Google AdSense, AdMob e AdManager. Também vamos interromper a exibição de anúncios nos serviços e redes do Google em todo o mundo para anunciantes localizados nesse país. Por isso, os criadores de conteúdo na Rússia não poderão se inscrever no YPP no momento. 3 de março de 2022, devido à guerra em andamento na Ucrânia, vamos pausar temporariamente a veiculação de anúncios do Google e YouTube para usuários localizados na Rússia. Também vamos remover o acesso a todos os recursos de monetização, como clubes dos canais, superchat, superstickers e produtos, para espectadores na Rússia. Saiba mais! 25 de fevereiro de 2022, devido à guerra na Ucrânia, pausamos a monetização de canais de mídia financiada pela Federação Russa no YouTube. Vamos continuar monitorando a situação ativamente e fazendo ajustes conforme necessário. A atualização de janeiro de 2023, atualizamos esta política para refletir as novas adições aos termos do programa de parcerias do YouTube. Acesse esta página para saber mais sobre o que está mudando. Se você gera receita no YouTube, é importante que seu canal siga as políticas de monetização da plataforma. Isso inclui as políticas descritas abaixo, bem como as diretrizes da comunidade, os termos de serviço, os direitos autorais e as políticas de ajuste na liberação de direitos e do programa Google AdSense. Essas regras valem para quem já participa ou quem quer entrar no programa de parcerias do YouTube. As políticas de monetização do YouTube Shorts também são válidas se você estiver gerando receita com os Shorts no YouTube. Todo conteúdo que gera receita com anúncios precisa seguir nossas diretrizes de conteúdo adequado para a publicidade. Confira a seguir um panorama geral das políticas mais importantes. Elas são usadas para verificar se um canal está qualificado para gerar receita, então leia todas com atenção. Nossos revisores analisam regularmente se os canais que geram receita seguem essas políticas. Não se esqueça de que, quando usamos o termo vídeo nesta página, isso se refere a Shorts, vídeos mais longos e transmissões ao vivo. Essas políticas são válidas para vídeos assistidos não apenas nas páginas de exibição do YouTube, YouTube Music e YouTube Kids, mas também no player de vídeo do YouTube incorporado em outros sites, no player do YouTube Shorts e onde mais os vídeos possam ser assistidos. O que verificamos ao analisar seu canal? Os revisores se concentram no conteúdo que melhor representa a sua atividade em relação às nossas políticas. Como não é possível analisar todos os vídeos, verificamos os seguintes elementos do seu canal. Tema principal Vídeos mais assistidos Vídeos mais recentes Maior proporção de tempo de exibição Metadados dos vídeos, incluindo títulos, miniaturas e descrições Os itens acima são apenas exemplos de conteúdo que pode ser analisado pelos revisores. Também é possível que outras áreas do seu canal sejam avaliadas para conferir se ele cede totalmente nossas políticas. Siga as diretrizes da comunidade Com essas regras, o YouTube mantém uma comunidade incrível para espectadores, criadores e anunciantes. O conteúdo que você posta, assim como todos os usuários do YouTube, precisa seguir todas as nossas diretrizes da comunidade. Criadores de conteúdos que geram receita precisam saber que essas diretrizes são válidas para vídeos específicos e também para o canal como um todo. O conteúdo que viola as diretrizes da comunidade não se qualifica para monetização e será removido da plataforma. Seguir as políticas do programa Google AdSense O Google AdSense possibilita o pagamento aos parceiros do YouTube pelos vídeos monetizados. Siga as políticas do programa Google AdSense e os termos de serviço do YouTube As políticas de conteúdo do Google AdSense são abrangentes e incluem as diretrizes de qualidade das políticas para Webmasters, CertConsole. Destacamos abaixo algumas das regras mais relevantes para criadores de conteúdo do YouTube. Conteúdo repetitivo Isso se refere a canais em que o conteúdo é parecido a ponto de os espectadores terem dificuldade em diferenciar um vídeo de outro. Esta política tem como base a seção das políticas do programa Google AdSense sobre o CertConsole. Neste caso, ela foi colocada em um contexto mais relevante para os criadores de conteúdo do YouTube. Esta política se aplica ao seu canal como um todo. Ou seja, se você tiver vários vídeos que violam nossas diretrizes, a monetização poderá ser desativada em todo o seu conteúdo. Quais vídeos podem gerar receita? Esta política garante que o conteúdo monetizado ofereça algo interessante para os espectadores assistirem. Ou seja, se um usuário percebe que cada vídeo do seu canal oferece um conteúdo diferente, você pode gerar receita. Sabemos que muitos canais postam vídeos que seguem um padrão. O importante é que o conteúdo de cada um deles seja relativamente variado. Confira seguir exemplos de casos em que a monetização é permitida, esta não é uma lista completa. A introdução e o encerramento dos vídeos são iguais, mas a maior parte do conteúdo é diferente. O conteúdo é parecido, mas cada vídeo fala especificamente sobre as características do tema em questão. Clipes de objetos parecidos e editados em um vídeo em que você explica como eles estão relacionados. Conteúdo que viola esta diretriz. Canais que têm vídeos muito semelhantes podem frustrar as expectativas dos usuários que vêm ao YouTube para assistir conteúdo atrativo e interessante. Por isso, a monetização não é permitida nos casos em que o conteúdo varia muito pouco a cada vídeo. Ou seja, seu canal não deve conter apenas conteúdo criado automaticamente ou produzido usando um modelo básico. Confira seguir exemplos de conteúdo que não pode gerar receita, esta não é uma lista completa. Vídeos que mostram apenas a leitura de conteúdo que não foi criado por você, como textos de sites ou feeds de notícias. Músicas com tom ou velocidade alterados, mas idênticas à versão original em todos os outros aspectos. Conteúdo repetitivo ou sem propósito, que tem um baixo valor educativo, analítico ou narrativo. Conteúdo produzido em massa, a partir de modelos, ou gerado por programas. Apresentações de slides com imagens ou texto com pouco ou nenhum valor narrativo, analítico ou educativo. Conteúdo reutilizado Isso se refere a canais que reutilizam o conteúdo de outra pessoa sem incluir comentários originais significativos ou sem ter valor educativo. Esta política tem como base a seção das políticas do programa Google AdSense sobre o CertConsole. Neste caso, ela foi colocada em um contexto mais relevante para os criadores de conteúdo do YouTube. Esta política se aplica ao seu canal como um todo. Ou seja, se você tiver vários vídeos que violam nossas diretrizes, a monetização poderá ser desativada em todo o seu conteúdo. Quais vídeos podem gerar receita? O objetivo desta política é garantir recompensas aos criadores por conteúdo original e autêntico que agregue valor aos espectadores. Se você fez uma mudança engraçada ou criativa no conteúdo de outra pessoa, isso significa que houve um tipo de transformação. Não há problema em ter esse tipo de conteúdo no seu canal, mas ele pode estar sujeito a outras políticas, como a de direitos autorais. Ou seja, permitiremos esse tipo de conteúdo se os espectadores conseguirem notar uma diferença significativa entre seu vídeo e o original. Observação, estes exemplos não violam nossa política sobre monetização de conteúdo reutilizado, mas outras políticas ainda se aplicam a eles, como a de direitos autorais. Princípios de qualidade para conteúdo familiar e infantil Nosso objetivo é fornecer às crianças e famílias uma experiência segura e enriquecedora no YouTube, além de encontrar novas maneiras de recompensar os criadores que enviam conteúdo de alta qualidade na plataforma. Se o seu canal tem conteúdo para crianças, vamos usar os princípios de qualidade para conteúdo familiar e infantil e determinar o status de monetização desses vídeos. Se descobrirmos que um canal tem foco em conteúdo para crianças com baixa qualidade, ele será suspenso do programa de parcerias do YouTube. Caso um vídeo específico viole esses princípios de qualidade, ele vai receber poucos anúncios ou nenhum. As nuances e o contexto são importantes para verificar se a qualidade do conteúdo para crianças é baixa ou alta. Confira guias e exemplos na página de práticas recomendadas para conteúdo familiar e infantil. Aplicação dos princípios de qualidade na qualificação para monetização Existem vários princípios de baixa qualidade que podem afetar a qualidade geral de um vídeo específico. Consideramos cada princípio como um fator de qualificação para monetização ao longo do tempo. No momento, aplicamos restrições com base nos princípios de baixa qualidade para os tipos de conteúdo infantil e familiar listados abaixo. Ao longo do tempo, aumentaremos o escopo para incluir mais princípios. Incentivo a comportamentos ou atitudes negativas, conteúdo que incita atividades perigosas, desperdício, bullying, desonestidade ou falta de respeito com outras pessoas. Exemplos, pegadinhas perigosas e hábitos alimentares não saudáveis. Conteúdo altamente comercial ou promocional, vídeo focado na compra de produtos ou na promoção de marcas e logotipos, como brinquedos e comida. Isso também inclui vídeos com foco em consumo excessivo. Saiba mais sobre esse tipo de conteúdo no YouTube Kids. Falsamente educativo, conteúdo que alega ter valor educacional no título ou na miniatura, mas falha em orientar ou explicar o assunto ou não é relevante para crianças. Por exemplo, títulos ou miniaturas que prometem ajudar os espectadores a aprender cores ou números, mas há informações incorretas no vídeo. Difícil de compreender, conteúdo desleixado com uma narrativa sem sentido ou incompreensível, como áudio inaudível. Esse tipo de vídeo geralmente é resultado de produção em massa ou geração automática de conteúdo. Sensacionalista ou enganoso. Conteúdo falso, exagerado, bizarro ou enviesado que pode ser confuso para públicos mais jovens. Também pode incluir excesso de palavras-chave ou uso de vários termos de interesse das crianças de forma repetitiva, alterada, exagerada. Além de casos em que as palavras-chave sejam usadas de forma que não façam sentido. Responsabilidades do criador de conteúdo. O sucesso do seu canal e do programa de parcerias do YouTube depende do interesse dos anunciantes em associar as marcas ao conteúdo da plataforma. Quando os anunciantes perdem a confiança, os ganhos de todos os criadores de conteúdo do YouTube são prejudicados. Não permitimos comportamento ofensivo que cause impacto negativo em larga escala na comunidade. O objetivo dessa política é que você respeite seus espectadores, seus colegas criadores e nossos anunciantes, dentro e fora do YouTube. Se você violar essa política, poderemos desativar temporariamente sua monetização ou encerrar suas contas. Saiba mais sobre as responsabilidades do criador de conteúdo. Integridade do criador de conteúdo. Esperamos que os criadores de conteúdo do programa de parcerias do YouTube sejam quem dizem ser e não se façam passar por outra pessoa ao manipular a atividade na plataforma ou se envolver em práticas enganosas. Isso significa que os criadores de conteúdo não podem aumentar artificialmente o engajamento de um canal, como visualizações, inscritos, marcações gostei, tempo de exibição e impressões de anúncios. Da mesma forma, os criadores de conteúdo não devem incentivar o envolvimento orgânico em conteúdo irregular e depois excluir ou ocultar esse conteúdo com o objetivo de se qualificar para o programa de parcerias do YouTube. O envolvimento nesse tipo de comportamento pode resultar na remoção do programa de parcerias do YouTube ou no encerramento de seus canais. Consulte nossa política do Google AdSense para mais informações. Os criadores de conteúdo também não podem enganar usuários ou o YouTube participando de comportamentos abusivos financeiramente, como usar nossos recursos de monetização para transações ilegais, fraudulentas ou enganosas. Se você violar essa política, pode ser removido do programa de parcerias do YouTube e o canal pode ser encerrado. Como vamos informar você sobre as mudanças nas políticas? O YouTube altera e melhora constantemente o serviço oferecido, além de se adaptar ao mundo à nossa volta. Às vezes, é preciso fazer mudanças nos termos e condições ou nas políticas sobre o uso do serviço para refletir as mudanças na plataforma ou por motivos legais, regulatórios ou de segurança. Isso inclui mudanças nos termos de serviço e do programa de parcerias do YouTube, nas nossas políticas e em outros documentos contratuais. Quando isso acontece, nossos parceiros recebem, por escrito, as informações sobre as mudanças que podem afetar a experiência na plataforma. Se você não concordar com as mudanças nos termos, tem a opção de parar de usar o recurso que foi alterado ou encerrar nosso contrato. Para você estar sempre por dentro das novidades sobre nossas políticas, mantemos um registro permanente das atualizações. Veja aqui esse registro. Como aplicamos as políticas de monetização do YouTube? Todo mundo que ganha dinheiro com a plataforma precisa seguir as políticas de monetização do YouTube. Se você violar alguma das nossas diretrizes, poderemos tomar as medidas mencionadas abaixo. Reter, ajustar, estornar ou compensar ganhos ou pagamentos. Podemos reter ou ajustar qualquer um dos seus ganhos associados a violações das políticas de monetização de canais do YouTube. Também podemos estornar os ganhos associados usando o saldo do AdSense que ainda não foi transferido ou compensar esses valores no pagamento dos ganhos futuros. No caso dessas violações, precisamos de algum tempo para investigar se os ganhos precisam ser retidos, ajustados ou compensados. Isso pode resultar em atrasos de pagamento de até 90 dias ou até que tenhamos resolvido todas as disputas de direitos de terceiros. Exemplos de violações em que podem gerar retenção ou ajustes nos seus ganhos incluem instâncias de tráfego inválido no seu conteúdo, engajamento falso ou reivindicações do ContentD. Nós enviamos notificações por e-mail ou diretamente no produto quando precisamos aplicar nossas políticas. Também informamos quais opções você tem para resolver a situação. Limitar a receita de anúncios de seus vídeos. Como membro do Programa de Parcerias do YouTube, você pode qualificar seus vídeos para gerar receita de anúncios, caso eles atendam às nossas diretrizes de conteúdo adequado para a publicidade. No entanto, se seus vídeos não atenderem às nossas diretrizes de conteúdo adequado para a publicidade ou violarem outras políticas, como a restrição de idade ou as diretrizes de direitos autorais, eles poderão receber receita de publicidade limitada ou cancelada. Suspender sua participação no Programa de Parcerias do YouTube. A violação das políticas de monetização de canais do YouTube pode resultar na suspensão ou desativação permanente desse recurso em uma ou todas as suas contas. Se for determinado que seu canal não se qualifica mais para gerar receita, ele pode perder o acesso a todas as ferramentas, recursos e módulos de monetização associados ao Programa de Parcerias do YouTube. Também é possível desativar módulos de monetização específicos a qualquer momento. É só entrar em contato com o suporte ao criador de conteúdo. Retenção de dados Se o contrato de monetização com o YouTube for encerrado, você pode pedir seus dados do YouTube Analytics do período em que estava no programa. Para isso, entre em contato com o suporte ao criador de conteúdo. Para mais informações sobre suspensões, incluindo dicas para solucionar problemas e detalhes sobre como se inscrever novamente no programa, consulte, a monetização está desativada no meu canal. Suspender ou até mesmo encerrar seu canal do YouTube Em algumas situações, pode ser necessário suspender o acesso de um usuário ao serviço ou encerrar um canal ou uma conta para garantir a integridade da plataforma ou proteger nossos usuários contra danos. Saiba mais sobre rescisões de canais e contas do Google desativadas, incluindo o que fazer caso você acredite que sua conta ou canal foi encerrado por engano. Como informaremos você sobre as atividades que afetam sua monetização? Nós enviamos notificações por e-mail ou diretamente no produto quando precisamos aplicar nossas políticas. Também informamos quais opções você tem para resolver a situação. Como conseguir ajuda para as questões que afetam seu canal? Você pode entrar em contato com a equipe de suporte ao criador de conteúdo se participa do programa de parcerias do YouTube. Não importa se é um problema específico ou se você quer saber como aproveitar o YouTube ao máximo como criador, estamos aqui para ajudar-a Otimizar a forma como você usa o YouTube Receber dicas sobre aspectos técnicos ou serviços do YouTube Saber como acessar as políticas e diretrizes de direitos autorais Encontrar respostas às dúvidas sobre o gerenciamento da conta e do canal Solucionar problemas com o Content Day e o gerenciamento de direitos autorais Resolver problemas e corrigir buves ou outras questões relacionadas à sua conta Saiba como entrar em contato com nossa equipe de suporte a criadores e acessar nossos canais de ajuda para criadores de conteúdo do YouTube A reiteração sobre o video